Você já pensou aí quanto que rende 200% o CDI, 100% o CDI? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre isso para você não ter mais dúvidas e ainda vou fazer uma simulação com vários valores aí que pode ser o que você tem hoje. Então fica comigo até o fim desse vídeo que ele vai te ajudar demais. Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo e já chega aí deixando seu like aí no vídeo, se inscreve no canal também se não é inscrito. Isso é só uma maneira de você ajudar o canal a crescer cada vez mais e eu trazer cada vez mais conteúdo aqui relevante para você. Então pessoal, já indo aqui direto para o tema do nosso vídeo sem conversa fiada aqui, o que é o CDI? O CDI era uma taxa usada entre os bancos, eles precisavam ali no fim do dia fazer algumas transações entre eles para que eles ficassem com o caixa contábil lá exato que eles precisavam no fim daquele dia. E acabou que essa taxa virou uma referência no mercado, né? Então a partir daí os investimentos começaram a ser referenciados nisso. Por exemplo, você pode ter um CDB, uma LCI que rende uma porcentagem do CDI. Isso ficou muito comum, mas para você que talvez aí é pequeno investidor ou que está começando a investir, fica muito complicado, né? Que você acaba tendo que entender primeiro, ver qual que é a taxa do CDI para depois fazer esse cálculo de quanto que rende. Então para você entender que o CDI, ele é essa taxa aí que veio dessas transações bancárias e ela anda sempre bem próxima da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Para você ter ideia aqui, no momento que eu faço esse vídeo, a taxa Selic está aqui 10,75% e o nosso CDI está 10,65% ao ano. Então sempre que a gente falar algum investimento que você escutar aí que ele está rendendo uma porcentagem do CDI, é sempre referente a essa taxa que eu estou te falando aqui. Obviamente que ela vai variar, ela sempre varia, ela não se mantém parada para sempre, né? Porque ela sempre acompanha ali bem próximo à taxa Selic. Então sempre vai ser uma porcentagem do valor que o CDI estiver naquele momento. Só para você entender um exemplo aqui, se a gente tiver 100% do CDI, significa que você está recebendo exatamente o CDI do momento, que no momento que eu faço o vídeo, igual eu já te falei, é 10,65%. Lembrando aqui que muitos investimentos, eles vão ter imposto de renda, então você tem que fazer essa conta aí, né? Primeiro saber qual que é a porcentagem que você tem, saber calcular ali esse valor exato, que eu vou mostrar para vocês numa planilhinha que faz isso automático e depois descontar o imposto de renda caso você queira saber. O que está acontecendo hoje é que vários bancos e várias corretoras também que estão querendo atrair novos clientes, estão fazendo várias promoções, né? Promoções de 200% do CDI, de 250 já chegou a ter. Então é muito importante que você saiba calcular isso para você entender quanto que você vai receber lá na frente. E eu já vou te mostrar uma maneira de você calcular isso automático, mas fica comigo aqui que tem mais uns detalhes. Na maioria das vezes aqui, pessoal, os investimentos aqui que rendem 100% do CDI são praticamente o mínimo aí que você pode exigir aí hoje em dia, né? Então vai servir ali para uma reserva de emergência os investimentos que têm esse tipo de rentabilidade. Quanto maior do que isso, aí a gente vai tendo investimentos mais sofisticados que vão render mais também e que podem servir aí também para o longo prazo. Quais os tipos de investimento aqui que rendem de acordo com o CDI, né? A gente vai ver isso só na parte de renda fixa, né? Na parte de renda variável é outro funcionamento. Então na renda fixa aqui a gente tem as contas remuneradas, né? Todas as contas remuneradas. CDBs também. E que fique bem claro aqui, CDI é uma coisa, é a rentabilidade. E CDB é outra coisa, já é o investimento em si. Então a gente tem CDBs que rendem isso. Tem também as LCIs, as LCAs. Eu vou falar de outros investimentos aqui, mas basicamente todos os tipos de renda fixa podem ter esse investimento que vai ser atrelado ao CDI, né? Os CRIs e as CRAs também podem ter, as debêntures também e por aí vai. Lembrando aqui, pessoal, que também esses investimentos aqui, todos os investimentos que rendem de acordo com o CDI, eles vão render diariamente, né? Então eles vão render todos os dias aquela porcentagem do CDI, não um valor inteiro, mas um valor diário, né? Porque o CDI ele é feito diariamente, né? Então aí sim, depois de vários dias a gente vai ter o CDI anual, né? Então todos os dias você tem o rendimento daquele CDI, daquele dia exatamente. Lembrando que são só dias úteis, né? Então todos os dias úteis você vai receber o seu rendimento e quando não for um dia útil, então você não tem aí o rendimento. Lembrando aqui também que se você vê um investimento desse tipo muito alto, né? Que renda muito, né? Sempre fique de olho, né? Entenda bem daquele investimento antes de tomar qualquer decisão. Quando você vê acima de 200% do CDI já é um investimento que está pagando muito, então você tem que entender tudo ali daquele investimento, né? Como eu já falei, a gente está tendo essas promoções hoje em dia, então pode ser uma promoção que vai durar por pouco tempo, né? E você vai precisar tirar o dinheiro, vai ser sacado ali depois, ou se não, algo ali que está pagando realmente muito acima do mercado e talvez não compense pelo risco que você vai tomar. Beleza? Então agora eu vou ali te mostrar na planilhinha que vai estar também gratuito aqui para você baixar. Caso você queira, eu vou fazer várias simulações ali também, com vários valores também e várias porcentagens do CDI também. Não vai dar para eu fazer todas, mas eu vou fazer algumas aqui para te mostrar, depois você baixa e faz as suas. Eu quero te convidar também para que se você quer entender mais sobre investimentos, e ir mais a fundo aí, vão ter alguns links aqui embaixo do meu curso de investimentos, também do meu curso grátis, caso você queira se aprofundar. Então, acabando o vídeo aqui, você clica lá para você entender mais. Aqui na nossa planilhinha aqui, para você ver o CDI do período, que é muito importante, é só clicar aqui, ela vai automático, e a gente vai colocar aqui que é 10,65. Caso você queira aqui também comparar dois investimentos, é só colocar aqui. Onde a gente vai mexer? A gente vai mexer no valor, vai mexer aqui na porcentagem do CDI, e ela vai calcular o resto aqui para a gente automático. Então, vamos num caso aqui, em um CDB que rende aqui 200% do CDI. É só vir aqui e colocar aqui, porque a gente já vai ver o resultado, então ele rende 21,3%. Aqui com o imposto de renda para um ano, ele vai dar esse valor aqui, então o nosso rendimento anual está aqui na frente, beleza? Se você quiser colocar valores maiores, é só trocar aqui, e se também o valor do CDI for diferente, é só você trocar aqui. Então, colocar aqui 100, por exemplo. Se você colocar 100 aqui, ela já vai te dar o valor aqui do 100, e também, voltando aqui, vamos colocar 210. Beleza? Então, é só alterar os valores aqui, pessoal. Não vou simular todas as possibilidades aqui, é só você alterar aqui e alterar o valor aqui que você já vai ter aqui o seu rendimento aqui, descontado do imposto de renda para um ano aqui. Então, é isso, galera. Eu espero que você tenha tirado essa dúvida aí de uma vez por todas. Se pintar alguma dúvida também, é só usar a nossa planilinha que vai estar aqui embaixo para você baixar. Se ficou alguma dúvida também, não deixe de mandar aqui nos comentários que eu respondo todas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aquele abraço e bora investir! Tchau, tchau!